O Trem Ficou Bom É no firim-fim-fim da sanfona, cavaco, pandeiros, a bumba e viola É no firim-fim-fim da sanfona, cavaco, pandeiros, a bumba e viola E no toque da caixa eu vou com você Balance, balance, a gente se encaixa, põe pra arreder Balance, balance, se tem samba no pé quebra que eu quero ver Balance, balance, quero ver levantar sua saia do T Balance, balance, e se tem samba no pé quebra que eu quero ver Balance, balance, quero ver levantar sua saia do T Balance, balance, juntei samba e forró, meu Brasil remexeu O Trem Ficou Bom, o coro do meu Juntei samba e forró, meu Brasil remexeu O Trem Ficou Bom, o coro do meu Juntei samba e forró, meu Brasil remexeu O Trem Ficou Bom, o coro do meu É no firim-fim-fim da sanfona, cavaco, pandeiros, a bumba e viola É no firim-fim-fim da sanfona, cavaco, pandeiros, a bumba e viola E no toque da caixa eu vou com você Balance, balance, a gente se encaixa, põe pra arreder Balance, balance, se tem samba no pé quebra que eu quero ver Balance, balance, quero ver levantar sua saia do T Balance, balance, e se tem samba no pé quebra que eu quero ver Balance, balance, quero ver levantar sua saia do T Balance, balance, juntei samba e forró, meu Brasil remexeu O Trem Ficou Bom, o coro do meu Eu juntei samba e forró, meu Brasil remexeu O trem ficou bom, o coro comeu